Então, essa aqui é a mesquita que, pelo que dizem, foi construída no local exato onde se encontrava o templo de Davi, o templo de Salomão, que é o mesmo, e depois o templo, o segundo templo, que foi concluído por Herodes. Esse aqui é um dos lugares mais santos para os muçulmanos e o lugar mais sagrado para os judeus e de muita importância também para os cristãos, com certeza. Agora vamos dar uma volta aqui e ver se é possível entrar. Obrigado.